Hello, maternal! Good afternoon! How are you? I'm fine. I hope everyone is well, ok? Boa tarde, maternal! Como vocês estão? A teacher está bem? Espero que vocês estejam todos bem. Ok, class? Today, in your activity, in your draw, your face. Do you remember? This is my face. I have two eyes, one nose, one mouth and ear, ok? Look at this picture. My picture, ok? Então, vamos lá. Na aula de hoje, vocês vão desenhar o seu rosto. Lembram? No rosto nós temos dois olhos, nariz, boca e as orelhas. Olhem o desenho da teacher. Então, I have two eyes, one nose, one mouth and two ears, ok? Ah, and hair. Maternal. Repeat with me. Hair, hair. Toad, toad in you. Hair. Eyes. Repeat. Eyes. Nose. Nose. Mouth. Mouth. Ear. 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 Ok? Então, turminha, repitam com a teacher, que a gente aprendeu. Hair. Eyes. Nose. Mouth. Ear. A atividade de hoje, vocês vão fazer um desenho para a teacher. Tá vendo o meu desenho? Eu tinha um círculo só na folha de papel. Depois eu mando um exemplo também para vocês, tá? Quem conseguir imprimir, pode imprimir. Quem não, faz um círculo e and draw. Two eyes. Nose. Mouth. Ear. And hair. Ok? Goodbye, maternal. Kisses. See you.